E aí pessoal do canal do Olimperso, passando aqui pessoal só para agradecer a vocês aí, chegamos à marca dos mil inscritos, só tenho a agradecer primeiramente a Deus pelo dono e a vocês que sempre acompanham o nosso trabalho, que compartilham, que curtem e graças a Deus a vocês que são inscritos, vocês que têm acompanhado, que têm ajudado a todos os inscritos de modo geral e que possam continuar sendo bênção na vida de vocês. Nos abençoe, muito obrigado, grande abraço.